Pai! 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 Ainda bem que o senhor está em casa são e salvo! Ai, eu lhe viei. Pô, graças a Deus! O senhor tava ou não tava nesse ônibus do sequestro? Porque o senhor tá deixando sua filha apavorada aí, ó. Não, mas claro que eu tava, inclusive, eu fui o herói de todo o episódio. Olha, foi uma coisa horrível. Foi uma situação no estado que não dava pra... Mas eu estava lá pra garantir a situação toda. Ah, papai, mas o senhor tá falando como se tivesse durado um ano. Eu tô vendo aqui que durou mais ou menos uns 15 minutos. Não, não, 15 minutos não, filha. Vamos devagar com isso aí. 15 minutos levou porque o cara que era o chefão daquilo tudo ali, ele começou a cronometrar exatamente na hora que ele foi roubar o meu relógio. Aí cheguei os dois que estavam na ponta. Peraí, peraí, papai. O senhor tá falando de dois que estavam... Então tinham mais de dois sequestradores? Porque aqui só consta que só existiam dois. Não, filha, tinha um doce. Daqui a pouco ele vai dizer que bateu no motorista também. Não, claro que não. Peraí, papai. Que perigo isso, né? O que que eu ouvi? Um perigo essa história de motorista de... Nossa, eu tô tremendo. Mas você... Mas tu quer dizer que o senhor, papai, salvou todo mundo? O senhor foi um herói. Salvou, né? É, filha. Tinha quatro, tinha quatro. Mas dois deles eu comecei a dar de ponta pé na bunda. Eita! 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 Aí um velho desse, do jeito que ele tá aí, do jeito que o senhor tá... Só pra dar palestra aí sobre defesa da pessoa pra terceira idade, tá pronto. O senhor tá pronto. Vai mentir assim lá. Vai encabular um bode, porra. Ó, dá licença. Dá licença que eu vou sair. Opa, estátua! Com licença, papai, fica à vontade aí. Vai vem cobrança, né? É. Eu preferia estar dentro do ônibus. O que é agora? Como é que é? Você fale direito comigo, Darcy, que eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu tinha acabado de me esquecer. Cobre, cobre. Eu vou cobrar sim, Darcy. Não sai andando, não. Não sai andando e me deixe falando sozinha porque eu não sou árvore de futebol. Você me espera. Papai, fica à vontade aí. Pai! Sai! Eu não acredito nisso. Você fica gritando comigo, os vizinhos pensam aí o quê? Pensam que tem um corno aqui dentro de casa. É. Você me enganou. Esse tempo eu estou dizendo que ia ter uma noite romântica, uma festividade. A gente não comemorou nenhuma coisa das nossas bodas. 22 anos de boda de louça. Sabe o que isso significa? Significa sabe o quê? Eu vou dizer pra você que há 22 anos eu lavo prato nesta casa. Nada disso. Isso significa que se a gente não comemorar, Darcy, eu vou quebrar mais uma louça na tua cabeça. Quebrar, acabar. Minha cabeça já é grande assim de quebrar louça mesmo. É. É. A gente vai comer aonde? Na mesa? Vai comer nos tachos? É? Nas panelas? Só se for. Oh, Darcyzinho. Tanto comemorando. Porque tu há tempo grosseria com a gente, cara. A gente tentando fazer as coisinhas direito com você. Toda noite chegando junto. Botando negocinho pra brigar com o negocinho e você fazendo... Ai, Darcy... O que é que tu quer? Eu quero, eu quero. Tá bom, eu vou te levar pra comer fora. Mentira! Parou! Parou! Parei contigo! Vou levar, senhora. Mentira! Ó, me arrepiei. Para que eu fico acreditando. Pode deixar comigo. Ai, meu amor, olha só. Mas eu quero um jantar de velas bem no escurinho. Ai, eu já tô até vendo... Você quer vela, né? Eu já sei de tudo, Nico! De que? Ué, as câmaras do condomínio não mentem, Nico. Meu Deus do céu. Primeiro que pra qualquer acusação de vocês eu tenho a dizer que qualquer um é inocente até que se prove o contrário. Na presença de um brigadeiro, de um juiz, de um advogado, o meu advogado de preferência está no quinto artigo da Constituição deste condomínio. Epá, epá, epá. O que está acontecendo aqui? Minha casa virou um tribunal. Tá vendo? Ah, claro. Mirtes e Val só podia. Tu vai dar uma voltinha, meu querido. Obrigado, tia. Vai que hoje eu tô pro crime. Crime é exatamente o motivo da nossa visita. Você sabia, Cíntia, que seu sobrinho e seu filho estão saindo escondidos com os carros dos moradores? Hein? Carros! Eles estão rodando mais do que carro do que aplicativo, Cíntia. Que carro é esse? É carro de aplicativo, Cíntia. Eu não tô acreditando nisso, não. Não! O meu sobrinho, o meu filho, não, jamais fariam isso. Ah, é? E por que será que o Fernando anda assinando o recebimento dos carros no lugar do porteiro? Deixa eu ver isso aí. Olha aí. Tô nem enxergando. Quem? Fernando. 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 Falei isso, não. Fernando não ia fazer isso, não. Fernando? Ah, não, meu Deus. Fernando! Meu Deus, meu filho, ele caiu no crime. Caiu no crime e nós vamos tomar as medidas cabíveis junto à polícia. Polícia, não. Polícia, não. É muito pra mim, gente. Pelo amor de Deus. O pobre não se livrou nem do flagrante. Olha aqui, ó. Fernando com F minúsculo. Outro dia encontraram no carro do pastor que mora no 505 duas garrafas de vinho. Olha, as garrafas de vinho, então. Justamente. Era o vinho que o pastor usava pra celebrar a missa lá. Toda dia. Pastor celebrando missa? É. E não é não? E sem falar no que encontraram no carro da moradora do 602. O quê? Uma velhinha de 92 anos acharam um monte de calcinha fio dental. Que isso, gente? Ah, homem, não é o carro da dona Dolores. Dona Dolores. Você não lembra dela, velhinha? Que ela tem uma mania feia, rapaz. Fica espalhando calcinha fio dental no carro. Aí quando a pomba caga no vidro, assim, ela pega a calcinha e vai limpar. É a mania dela. Vou fazer o quê com a mania dela? Ô, Fernando! O condenado tá surdo, menino. Deixa eu explicar a senhora direitinho o que é que tá acontecendo. É porque é o seguinte, o porteiro não é só porteiro, não. Ele também é encanador, eletricista, entendeu? Bombeiro, faxineiro, ele é sanfoneiro. Ele é tudo que é ele. Tudo que é ele ele é, entendeu? É, dentro de tudo. Aí eu achei muita função pra homem, eu me ofereci pra ajudar ele, entendeu? Porque a demanda era muito grande pra um caba só. Entendi. Olha aqui, Nico, você fique sabendo. Fique sabendo pro seu governo. É, pro seu governo. Que ele tá acostumado a fazer esse trabalho. Ele tá há 18 anos aqui trabalhando sem tirar um dia de folga. Olha, temos um crime a caminho. Vocês exploram esse cidadão no trabalho, não é, Mish? Não, não é. Então se vai ter a multa aqui de casa pra gente, vai ter a indenização pro porteiro. Toma no teus pés. Oi, mãe, a senhora me chamou, mas eu pensei que não fosse... Ô, mãe, a ideia foi do Nico. A ideia foi do Nico de ajudar. A ideia de aprender a dirigir foi desta peste aqui, não foi? É, mãe, como que a gente vai impressionar as gatas, né? Vocês são dois delinquentes. Dois delinquentes. Parou, parou, parou. O que é isso, gente? O que é isso que gritaria é? Tá mal baixaria aqui em casa. Tudo sabendo. Acabamos de descobrir que Mirtes e Valdemar submetem e exploram. Seu disseu, tadinho. O porteiro é um trabalho escravo. Por isso que o povo do porteiro fica lá cansado todo dia sem condição de abrir nenhum portão. Olha, sabe de uma coisa? Eu parei pra vocês. Eu vou fazer as minhas unhas, que eu tenho mais o que fazer, porque hoje à noite eu tenho um encontro romântico, sabe, cunhada? Não tenho dúvida, tá marcado, minha filha. Se eu dou assim, eu vou ver qual é a punição desses dois aqui, já que eles querem impressionar. Passa, passa, passa. Tá indo, né? Eu vou também. Já volto, doutora. Bora, bora que eu vou se lascar. Eu vou fazer minha unha, eu vou também. Eita, eita, eu lembrei que eu não tenho condições. Tô lisa, não tenho dinheiro. Vou ter que fazer a unha aqui em casa mesmo, com as bases das crianças. Ai que bacharia. E miséria, né? São elas, são elas. Uma miséria grande aqui nessa casa. Alô? Sim, a doutora Darcy. Ah, o elevador quebrou? Então você manda ele subir pela escada. Você fala que é uma terapia freudiana. Pra fruder com os joelhos, é. Tá bom, tchau. Eu vou atender lá o que... Tá bom, tá bom, tia. Tá bom, tá bom. Seu nome? Lindomar. Será que é um nome diferente, não é? É um homem que é lindo e veio do mar. Não é? Afora o problema do seu nome, ser tão estranho, o que eu trouxe aqui? Abra seu coração. Bom, doutora, eu tenho, assim, uma agência de viagens, de ônibus, turismo. Qual o tamanho desse seu empreendimento, da sua frota de ônibus? Eu tô com um ônibus 98 semi-usado. E qual o problema da sua empresa? Bom, doutora, sabe o que é? Eu tô traumatizado. Desde que sequestraram o meu ônibus na minha excursão pra Águas de Lindóia, e aí saiu tudo isso na internet, os haters, eles não param de detonar com o meu negócio. Não, você não tem que dar atenção, nem responder, não é? Eles dizem que a gente não tem que responder porque são pessoas desocupadas. Tem que estar com o documento do ônibus em dia, e principalmente o documento de seguro para os turistas, para terceiros. Pois é, exatamente esse o problema, doutora. O meu ônibus é pirata. E o único documento que ele tem é uma nota fiscal fria de uma bateria recalchutada que eu comprei recentemente. O que aconteceu de fato? Ai, doutora, foi um horror, viu? O pessoal ficou muito nervoso. E o pior mesmo foi um sexagenário que é conhecido como general. Quando anunciaram o sequestro, ele ficou tão nervoso que ele teve um desarranjo intestinal, empestilhou todo o interior do veículo pro desespero dos passageiros. General? É. Ele obrou dentro do ônibus? É. E as pessoas escorregavam na bosta, é isso? É, doutora, foi isso mesmo. Meu querido, por acaso o nome dele é Armando? É, chamava Armando. Ah, tô sabendo, então. Armando. O pior, doutora, é que eles estão querendo que eu pague a indenização de todos os passageiros. Eu não tô com essa grana toda. Só na fé, doutora, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, vou passar numa igreja, vou fazer uma promessa, acender essa vela e oferecer uma cesta básica. Eu acho o seguinte, eu acho que você tá bem intencionado, vai acender uma vela, cesta básica pro santo, mas o santo não vai poder comer, usufruir dessas delícias. É melhor você dar pra alguém, não é verdade? Nossa, é verdade. Você pode pagar o prejuízo com cestas básicas. Doutora, é verdade, a senhora tem toda razão. A senhora acabou com o meu trauma numa sessão curta. Você vai agora pagar a promessa, mas ao invés disso, entendeu? Vai dar pras pessoas a sua cesta básica, tá bom? Tá ótimo, doutora. Eu vou aproveitar também essa ideia maravilhosa da senhora e vou perguntar se eu posso pagar essa consulta com essa cesta básica. Pode! Claro, eu já estou aceitando. Até porque eu tenho uma promessa que eu fiz com uma santa e ela é muito exigente. É. Ela gosta muito de piquenique, essa santa. Então, eu vou ter que pagar com essa cesta mesmo. Muito obrigada, seu Lindomar. Isso. Muito obrigado. Por favor, a porta de saída é a sua serventia. Obrigado, doutora. Volte sempre. A senhora quer ficar com essa? Eu pego a vela também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Adorei, viu? Eu também gostei muito. Ah, doutora. Sim? Só uma coisinha. Se a senhora quiser sair e esparecer um pouquinho pra Águas de Lindóia, pega a excursão na minha aviação 171. Tá bom, meu querido. Tá bom. Obrigado. Eu prefiro pegar o comboio do inferno.